E aí é do meu canal do YouTube, vamos fazer um... Vamos brincar aqui no Duel vs Squad, né? Tá jogando que eu e meu Duel, Ian, o 65 é ruim pra bexiga, mas... Mas dá pra brincar, né? Só pra brincar, sério. Nós vamos cair lá em Clock Tower, porque nós é o bicho. Ele já pulou faz tempo. Tá jogando que ele tá no avião comigo. Vamos cair, porque ele já tá no chão, já. Esse vídeo vai ser o mais básico. Igor, me chamar? Falou nada pra mim de lugar. Ei... A barriga tá bem, me torna, me chama... Não, tá certo. Não, tá certo. Vou levar as duas. Terné é daquele jeito. Meu Deus! Vamos procurar agora, né? Né, rapaziada? Spratina, né? Ó, não vou nem colocar panela, porque eu quero matar no murro. Olha lá, o Ian 65. O Algado Paraguai, já viu? É o nosso. Vou lá no Ian 65, porque lá a treta diz que tá sinistra, clã. Ian 65 vai morrer, ó. Vamos, vamos pra tetra, vamos pra treta. Ele já tá sem vida, ele pediu... Ele pediu socorro aqui pra mim. Olha lá, é boot. Ô, gurizada. Não, você falou assim, quem que vai pro vila? Você falou assim, e aí gente, vamos pro vila? Quem que vai? Mas vocês não vai, né? Vamos lá matar os boot que matou meu bootzinho. Esse alguém vai, mas não mata ninguém vai. Mas a mulher não vai, né? Foi isso a sua interpretação? Fala assim, ó. Se você falar assim, Guilherme, você vai? Guilherme, você vai? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui ó, vamos pulando, né? Porque é sempre bom pular, né? Eu tenho movimentação dos caras da bastardos, ó. Bach não aguenta comigo, Bach não aguenta comigo. THG no SD, pediu X1 comigo, não aguentou, ó. Ó lá, ó carinha. Ó carinha, esse é boot, ó. Esse é boot e vai no murro. Boot e vai no murro, boot e vai no murro. Boot e vai no murro, boot e vai no murro. O que é esse bebê? Ele é no murro? Ele é no murro, não? Ah, esse boot aí correndo. Ai, 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 olha ele pagando engraçado. Vem embutaiada, vem embutaiada. Onde você morreu, budzinho? É o melhor colete ali, eu acho. É, fica xingando aí, seu bosta. Vou postar esse vídeo aqui, seu pai vai ver. Olha lá carinha na casela, ó. Olha lá carinha na casela, ó. Vai vir aqui ver o que que é, né? Porque é curioso. Especial do seu vetro ficar mole. Não tem problema. Depois não bota uma musiquinha. Vixinha ali. Nem travou, né, mãe? Meu Deus do céu, o que que é? Você vê que ele caiu? Nem gasto bala, filho. Nem gasto bala. Ô. Um sete e um sete. Um sete, vou matar dez. Rapaz, agiu bacana. Vamos aqui para a treta, né, família? Porque nós somos treteiros. Ô, grisado, faz silêncio, eu tô gravando o meu vídeo. Olha lá, olha o boot lá, tirando parada, ó. Olha lá, olha o boot lá, tirando parada, ó. Olha, esse é o duro desse cara aqui que me matou. Dei na boot não, pai. Não, não é nota no seu. Ah, olha os drogas. Não, não é nota no seu. Eu vou morrer. Ah, ela diz assim não é nota. Uh, vamo aqui, vamo a boot. Dá família, vamo pra treta, né, família? Porque nós é sinistro. Cadê os boot, cadê os boot. Dá like, dá like. Vendo? Dá like. Olha ele vindo. Aí, o carinha que matou você, o mestre. Como você pode ser da família? A galera que é ruim, virou quem está. Família, vou matar dez aqui, hein? Não, não, não só. Não, não, não só. Sebi o repário. Ele me pendeu aí, eu tô fazendo o drama. Eu já paga de ser ele. E doido. Olha Guizão, olha Guizão, não tem a faca? Tem, não. Tem sim, Zé. Você tem a foto aí, não? É Biel Gomes o nome do canal. Eu quero. Por que eu vou botar? Coloca Biel Gomes Free Fire. Cadê os bosta agora, família? Não aparece, ó. Ficaram com medo já, ó. Vou dar umas faca unsada aqui no ar, ó. Ó Guizão, pra vocês verem como que eu sou hardcore e eu russo de moto. Vou atropelar um de moto. O boot morreu. Nossa senhora. Eita família. Olha lá, vai ser atropelado de moto, vai ser atropelado. Vai ser atropelado. É boot, é boot. É boot, é boot. Passeando com o cara, pô. Ó Guizão. É o rapó, véi. Coloca na... Coloca matar os boot. Olha, cara levantou. O cara levantou, sabe? Fique bem a noite, sai. Olha esse louquinho. Cara, eu falei que ia matar na moto, família. Olha os outros boot agora. Para, camarada. Para, camarada. Para, camarada. Parece boot. Não dá para entender não. Como vocês sabem do que está falando? Não sei. Aqui é só na misericórdia aqui. Um boial? Hã? Um boial? Um boial. Um boial. Ah, pratinha. Tirando minha moto. Agora vai ter que... Eita peste. Tomei capa. Ih, vou morrer. Não joga gel. Ih. Isso, esse aqui não é boot não. Morreu pela bomba. Ah, mas o cara não é boot não. E aí família, vou postar esse vídeo mesmo porque o bagulho é louco. E é porque é mesmo. E é porque...